Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula com vocês, né? Eu me chamo Sabrina Araújo, não estou aqui sozinha, temos aqui também a nossa intérprete de Libras. E aí, o que a gente está fazendo, né? A continuação da nossa aula, né? Porque na semana passada, a gente começou a falar um pouco para vocês sobre filmes e séries, lembram? E a gente não conseguiu concluir todo o conteúdo, porque era muita coisa para explicar para vocês, muitas sugestões, muitos recadinhos dos nossos professores, não é? E eu quero que a gente tenha aqui nessa manhã um momento muito prazeroso, né? Para a gente poder conversar ainda um pouco mais sobre as indicações de filmes e séries que vocês podem estar aí assistindo em casa, já que esse período, né? De isolamento em que a gente tem que ficar em casa para poder se proteger, não é? Da contaminação e também da disseminação do coronavírus, né? A gente tem aí como passar um tempo de maneira proveitosa e ainda por cima aprendendo um pouquinho, não é? Então, vamos prestar bastante atenção na nossa aula, não é? E antes da gente fazer as indicações dos filmes e ver também os recadinhos dos nossos professores, eu quero trazer para vocês alguns pontos de atenção que a gente precisa ter no decorrer das outras aulas. Só relembrando aí um ponto importante que a gente vai sempre tocar, sempre que a gente estiver aí falando e tendo esse momento com vocês. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Relembrando, olha só, o chat é para uso pedagógico, tá gente? Então, não vamos esquecer, não é? De usar essa ferramenta no momento em que ela estiver disponível, de uma forma em que a gente consiga tirar bom proveito e sempre aprender, não é? Então, vamos evitar, não é? Comentários desrespeitosos, não é? Conversas paralelas, colocar ali conteúdo que não tem nada a ver com a aula, que não vai contribuir, não é? Que pode até mesmo prejudicar quem está ali para prestar atenção, tá bom? Então, em relação ao chat, só relembrando, vamos utilizá-lo de maneira pedagógica, aproveitar ao máximo essa ferramenta, tá? Cuidado com esses comentários desrespeitosos, vamos tomar bastante cuidado, respeitar o próximo que está ali assistindo, tá? Sempre tomem como exemplo que o ambiente virtual, ele é o mesmo, né? A gente tem que reproduzir nele as práticas que a gente tem no cotidiano, de respeitar o próximo, né? De falar e se expressar de uma maneira em que o colega entenda, em que o professor entenda, tá bom? Também temos, olha só, como identificar os perfis, os dispositivos e até mesmo o endereço, ou seja, não pense que é porque você está num ambiente virtual que você pode falar tudo o que quer sem levar em consideração o respeito ao próximo e que ninguém vai identificar você porque isso não acontece, tá bom? A partir dos próximos dias, nós vamos começar a implementar, não é? Alguns, como eu posso falar, algumas estratégias de poder monitorar ainda mais, não é? O comentário e as pessoas, os perfis que estiverem aí usando o chat de uma maneira, né? Que venha a prejudicar o andamento das aulas, tá bom? E aí, a gente tem mais um último recadinho lá na outra cartela, né? Só relembrando aí o último ponto, que há, olha só, penalidades na lei. Como eu falei pra vocês, não é? Quando a gente tem esse comportamento num ambiente virtual e como a gente tem também como rastrear e identificar quem é que está fazendo isso, dependendo do tipo de comentário, não é? Dependendo do tipo de comportamento e de conduta que você venha a ter nos ambientes virtuais, a gente tem também, né? Como aplicar penalidades legais e isso serve, gente, pra proteger quem está fazendo aí o bom uso daqueles que não estão fazendo, tá bom? Recado dado, posso contar com todos vocês, não é? Pra gente ter aí sempre a melhor, o melhor aproveitamento das nossas aulas, tá bom? E olha só, continuando agora falando sobre os filmes, né? Vocês que estão aí em casa, não é? Então, prestem bastante atenção. Quem estiver assistindo pela TV, não é? Anotem tudo em seu caderno. Quem estiver assistindo também pelos outros canais digitais, não abandonem seu caderno, porque é sempre bom a gente anotar ali alguma perguntinha que às vezes passa rápido, algum comentário, alguma anotação pra gente poder verificar depois, tá bom? E no decorrer da nossa apresentação, a gente vai ter algumas perguntas e é interessante que vocês também anotem, tá bom? Então, mantenham sempre aí perto de vocês, o seu e bom caderno, né? Que é companheiro de todos os dias nas nossas escolas, nas nossas salas de aula e não vamos abandoná-lo nesse momento não, tá bom? E olha só, vamos iniciar aí com desafio, não é? A gente tem o desafio que eu acho que vocês vão conseguir se dar bem sim, porque é algo que é muito recente, não é? Quem é ligado em cinema, que gosta de assistir filmes, com certeza já vai ter ouvido falar dessa temática, não é? Então, vamos lá pro nosso desafio, eu quero participação total, hein? Olha só, qual filme alcançou a maior bilheteria da história do cinema? A gente tem aqui três alternativas. A primeira é Star Wars, né? O Despertar da Força, é a primeira opção. O segundo filme, olha só, Avatar, como vocês estão vendo aí o cartaz na nossa imagem, não é? E a gente tem uma terceira alternativa aí, olha só, que são, é o filme dos Vingadores, né? Vingadores Ultimato. Então, responde pra mim, qual desses três filmes teve a maior bilheteria da história do cinema? Levando em consideração, né? Que a gente tende por bilheteria, a questão da arrecadação, né? De quantas pessoas foram lá pro cinema, a média, né? De arrecadação em relação à transmissão, não é? A divulgação desses filmes. E aí, voltando aí pras alternativas, a gente tem aí em primeiro, primeiro, primeira alternativa, voltando aí a nossa cartela. Star Wars, olha só, tem, ó, esse filme, gente, é um clássico, né? Do cinema, tem muitos fãs pelo mundo, não é? Tem aí a história, né? De todos os personagens, essa ficção, que é bastante, a galera que gosta de Star Wars é um público bem fiel, né? Acompanha todos os filmes e tudo mais. E a gente tem também, ó, Avatar, que foi um filme que marcou a sua época, né? A história, o enredo, né? Bem diferente, né? De como a gente viu naquele momento, o cenário, aquele mundo bem maravilhoso, né? Bem diferente, bem legal também, muito criativo. E a gente tem também, olha só, Ultimato Vingadores, né? Que é uma franquia de vários filmes com vários personagens, cada um também tem suas histórias paralelas e no filme dos Vingadores, essas histórias, elas se convergem, não é? Vamos dar uma olhadinha nesse chat para ver aí o que a gente tem de respostas. Olha só, tô gostando de ver, a maioria tá dizendo aí que é a alternativa 3, né? Que no caso é a terceira opção de filme, Vingadores Ultimato. Será, gente? Não sei, a participação tá boa, tô gostando de ver aí todo mundo comentando. É uma curiosidade recente, né? Por isso que eu falei que vocês com certeza aí teriam ou já ouviram falar em relação a essa temática, não é? E, ó, gostando de ver muitas participações, todo mundo dizendo aí que é Ultimato, né? Vingadores Ultimato, eu sempre confundo. E a resposta está, taranã, taranã, um pouquinho de suspense. Correta, tá, gente? Gente, realmente, Vingadores Ultimato teve aí um recorde de bilheteria, né? No ano passado, conseguiu deixar pra trás a Avatar, que até então, né? A gente tinha aí uma das maiores bilheterias. Todos os três filmes que eu citei pra vocês, eles têm uma bilheteria bastante elevada, não é? Mas o recorde, o campeão aí é Vingadores Ultimato. Parabéns aí pra todos vocês que acertaram. É um desafio, né? Mas vocês se deram muito bem com ele, tá bom? E aí, gente, dá pra aprender matemática assistindo filmes? Normalmente a gente tem, né? Quem gosta, gosta. Tem aqueles que gostam mais ou menos de matemática e tem aqueles que, ah, eu não consigo aprender, acho muito difícil e eu acho, né? Que tem que fazer de diversas estratégias pra poder aprender matemática, não é? Então, tem sim como aprender matemática e olha a sugestão de filme que a gente traz pra vocês. Vamos observar. Você pode aprender matemática e olha a indicação do filme que a gente traz pra vocês. O Homem que Viu o Infinito é um filme de 2015, olha só, e eu vou ler um pouquinho pra vocês do resumo da história do filme, né? O indiano era um teórico que apostava em suas intuições para desenvolver fórmulas matemáticas. Olha só que curioso, gente. Vindo de uma família pobre e órfão de pai, aí a gente tem, né? O nome do personagem, Ramu Jan, precisava constantemente provar o seu talento, principalmente aos colegas que confrontavam o seu jeito abstrato de trabalhar a disciplina, né? Quem sabe aí, trabalha com matemática, sabe que a gente tem que dar um jeitinho pra trabalhar porque os conceitos alguns são bastante abstratos, não é? É mais uma boa sugestão de filme pra vocês passarem aí a assistir nesse momento de isolamento e ainda aprender um pouquinho. É interessante que no momento que a gente esteja assistindo um filme, que a gente tenha o máximo possível de análise crítica, né? Que a gente tente compreender um pouco o contexto, não é? Toda... Claro que tem toda aquela parte, né? Do filme, da ficção, muitos deles, né? A gente fica, ah, será que isso mesmo acontece na vida real? Mas muitos filmes são baseados em histórias reais, não é? Então, é interessante a gente ter um pouco dessa criticidade no momento que estiver assistindo um filme e da gente extrair dele, não é? O conteúdo que seja essencial pra gente compreender a história e também de que maneira a gente vai, né? Também ter a nossa opinião em relação a esse filme, não é? Então, fica aí o convite pra vocês, não é? Anotem e não acaba por aí. A gente tem outras sugestões de filme também, então é nesse momento que você pega aí o caderno e a caneta e começa a anotar e eu quero ver depois o comentário de vocês nas próximas aulas, com as próximas temáticas, não é? O que vocês estão achando dessa sugestão de filme? E olha só, gente, só lembrando que eu vou deixar na tela pra vocês de vez em quando, é um código, né? QR Code, pra quem tá começando a assistir agora, a gente tá fazendo a continuidade da nossa aula com a temática de filmes e séries, tá? E essa temática de filmes e séries foi escolhida por vocês, então a gente tem aí na tela esse código, gente, porque na nossa programação, esse momento ele tá tido com o nome de orientação, mas assim, ele começou como uma orientação e a gente quer deixar um momentinho durante essas transmissões de aula pra conversar com vocês sobre temáticas escolhidas por vocês, não é? Então a gente precisa de um nome pra esse quadro, então esse código que tá aí na nossa tela, você vai nos ajudar a encontrar um nome que seja bem legal pra esse nosso quadro, né? Então volta e meia a diretora aqui vai colocar esse código e vocês vão poder usar a câmera do celular de vocês, quem puder utilizar, não é? Pra ajudar a gente a escolher essa temática. E como eu estou falando pra vocês, né? A gente tá continuando a nossa programação aqui sobre filmes e séries, estamos fazendo indicações agora filmes para matemática e a gente, depois de ver o trailer, a gente vai agora pra outras sugestões de filmes pra vocês. Observa aí na nossa cartela. Um filme bastante falado, né? Vencedor aí de diversos prêmios, a gente tem uma mente brilhante, é um filme de 2001 e ele fala, olha só, sobre um gênio da matemática aos 21 anos que começa a dar sinais de esquizofrenia. Após anos de luta contra a doença, ele acaba ganhando o prêmio Nobel, então tem toda uma teoria defendida aí por trás. Passa também o drama da vida, não é? Do personagem em relação a essa doença que ele enfrenta, não é? E de como ele é realmente genial, não somente pra teoria matemática, né? Mas também em relação à doença que ele enfrenta, não é? Então não deixem de assistir uma mente brilhante, brilhante, tá bom? Temos aí um outro filme, olha só, Estrelas Além do Tempo, é um filme mais recente de 2016, não é? E um pouquinho da história, vou ler pra vocês agora essa sinopse. No auge da corrida espacial, travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA, olha só, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas. Lideraram uma das maiores operações tecnológicas registradas na história, se tornando verdadeiras heroínas da nação, não é? Então, além da gente ter a questão da matemática, a gente tem todo um contexto histórico também pra poder trabalhar nesse período de Guerra Fria que foi enfrentado, não é? E a participação das mulheres, não é, gente? Que nunca vai deixar de ser genial. Então, assistam aí Estrelas Além do Tempo, mais uma recomendação. Esse aí, eu ainda não assisti, confesso pra vocês, mas entrou na minha lista. Vamos pro próximo filme, olha só, Gênio Indomável. É um filme um pouquinho mais antigo, olha só, de 1997. E trata também, olha só, um rapaz brilhante e tem um grande talento para matemática, não é? Mas trabalha como faxineiro em uma famosa universidade. Um psicólogo ajuda a formar a sua identidade e lidar com as emoções direcionando-o para a vida. É um filme também muito legal, não é? Trata também dessa questão conflituosa dele mesmo se entender, dele mesmo se compreender em relação ao seu gênio, que é realmente muito indomável, né? Uma pessoa, como a gente diria, muito difícil, mas que tem um talento muito grande para matemática, não é? Então, acontecem aí, dele se descobrir ao longo do filme, não é? E também essa questão de que maneira ele também contribui para a matemática. Então, Gênio Indomável é um filme que eu também recomendo para vocês. E também temos, olha só, recadinho do professor Jorge, tá bom? Em relação aos filmes que estão aí voltados para a área de matemática. Então, vamos assistir o recado do professor Jorge. Olá, meu nome é Jorge Alencar, trabalho com matemática na Escola Estadual Rui Araújo. Atualmente, estou atuando com as turmas do sétimo ano do ensino fundamental e com as turmas do terceiro ano do ensino médio. Mas, estou aqui para trazer até vocês a dica do filme O Preço de um Desafio, que fala sobre a história real de Jaime Escalante. Um professor de matemática que decide investir em uma determinada turma e mostrar a todos que é possível ensinar matemática. Mesmo para aqueles que a consideram um monstrinho de sete cabeças. Afinal, muitos não entendem o porquê de fazer um cálculo se temos a calculadora, matemática. Não é verdade? Mas, no filme, você vai perceber que matemática vai além das paredes. Ela é aplicada no dia a dia e em tudo quando nós fazemos, utilizamos a matemática. Ao longo do filme, você vai perceber que Jaime resolve escrever a turma para participar do Exame Nacional de Matemática Aplicada. Mesmo sendo advertido pelos demais professores de que a turma não tem condições mínimas nem capacidade para tanto, ele decide investir nos seus alunos. Estabelecendo uma rotina de trabalho e de estudos. O que vai acontecer? Assista o filme para saber. Bom filme! Muito bem! Obrigada, professor Jorge, por contribuir com esse momento, né? Trazendo aí um recadinho de casa, né? Para os nossos alunos. E só relembrando, tá, gente? A gente está fazendo aqui sugestões de filmes que vocês podem acompanhar nesse momento de isolamento e ainda aprender, não é? E essa temática foi selecionada por vocês e a gente gosta bastante da contribuição de todos. E a gente acabou de ver filmes relacionados à área da matemática, não é? Então, fica aí a recomendação para vocês assistirem. E a gente tem também, olha só, mais desafios e agora eu quero a participação de vocês. Essa daí eu quero ver, se vocês já ouviram falar. Vamos lá? Desafio na tela. Qual país produz mais filme por ano? Mais filmes por ano? E eu vou pedir para a diretora tirar esse código um pouquinho da tela, só para ficar aí mais fácil para a gente visualizar. Qual país produz mais filmes por ano? A gente tem aí três alternativas. O primeiro é Estados Unidos com Hollywood. Olha só. Dois, Índia, Bollywood. E a gente tem três, olha só, Nigéria, Nollywood. O que vocês acham? Estou vendo aí muitas alternativas em relação... Muita participação no chat em relação a essa temática. Muitos indicando aí, não é? O número um. Você que está em casa assistindo pela TV, anota no seu caderno e depois, olha só, para cada desafio desse, uma pesquisa. Vocês vão ficar aí com a tarefinha de casa, que é pesquisar um pouco mais sobre essa temática e descobrir outras curiosidades. Então, qual país, olha só, produz mais filmes por ano? Essa daí está difícil, né? Não sei. A gente está tendo um público bem dividido ali entre o número um e o número dois, né? Mas vamos pensar bem. Por que vocês acham, né? Não vamos só fazer indicação do número não, tá, gente? Quem puder, coloca aí sua opinião. O que que acha em relação a essa temática? Um, dois ou três? Pergunta na tela. Vou deixar mais 30 segundinhos para quem ainda não respondeu, colocar o comentário no nosso chat. Número um, ganhando aí em disparadas. Mas, ó, tem gente que está dizendo que a Índia produz muito filme ao longo do ano. Vamos ver. Muita gente aí apostando, informando no nosso desafio, que é um. Quase ninguém está falando aí de três. E tem gente dizendo que na Nigéria não é. Não é? Então, está passando rápido. Eu vou dar uma olhadinha aqui também nos nossos comentários, nas outras plataformas digitais. Também um público um pouco dividido. Mas, muita gente indicando aí a alternativa número um. Então, vamos lá para a resposta. Um pouquinho de suspense para vocês. Que rufem os tambores, né? Tananã, tananã. Resposta correta, gente. É a alternativa número dois. Tá, gente? A Índia, ela produz a maior quantidade de filmes ao longo do ano. Maior número de produções em relação a essa temática. Tá, gente? Em segundo lugar, a gente tem aí os Estados Unidos. E olha só. Quem está entrando aí nesse circuito também com uma mega produção de vídeos é a Nigéria. Tá, gente? Então, não esqueçam. Resposta correta para o nosso desafio é a segunda alternativa. Índia, né? Com Bollywood. Aqueles filmes bem legais, dançantes, né? Que a gente já, com certeza, alguns de vocês também já viram aí na tela. Tá bom? Então, resposta correta para esse desafio. Dois, Índia, Bollywood. Tá? E não vamos esquecer. E realmente, ó. Foi um desafio. Muitos de vocês acreditavam que era o número um Estados Unidos com Hollywood. Isso acontece também, né? Por causa da grande divulgação, né? Da toda a questão midiática por trás dos filmes. A maioria dos filmes, né? Pode-se dizer os mais conhecidos, os mais premiados. Eles são de produções de hollywoodiana. Não é? Então, a gente entende que, por ser os mais famosos, teoricamente, é onde há a maior quantidade, a maior produção cinematográfica. Quando, na verdade, não. A gente tem aí, sim, em termos de quantidade dessas produções, o maior produtor de filmes ao longo do ano, a gente tem aí a Índia, tá bom? Com Bollywood. Não vamos esquecer. Anotem no seu caderno. E se quiserem pesquisar mais em relação a isso, fiquem à vontade, tá bom? E olha só. Mais um recadinho para a gente não esquecer em relação à temática de filmes. A gente sabe que a gente está em casa. Com certeza, tem os nossos familiares também assistindo essa programação conosco. E sempre antes de assistir um filme, é interessante vocês observarem a classificação indicativa, não é? Ou seja, para qual faixa etária aquele filme é mais adequado. E vocês, responsáveis, família, que estão aí com os nossos alunos, né? Se façam presente também nesse momento. Sejam vigilantes. É sempre bom a gente ficar atento ao que os nossos filhos, sobrinhos, netos, né? Estão aí assistindo. Um pouco também para conhecer esse contexto, né? Da nossa juventude, da nossa criançada, que está aí interessada cada vez mais nesse mundo midiático. Mas também, não é para a gente também estar ali por trás, sempre que possível, dando uma orientação. Porque é interessante a gente estar sempre que possível acompanhando, tá bom? Então, fica o recadinho aí para vocês familiares também. E vocês, alunos, no momento de assistir o filme, verifique a classificação indicativa. Se está realmente ali adequado para a sua faixa etária, para a gente não ter nenhum problema futuro, né? E que vocês também tenham aí discernimento para escolher filmes que sejam adequados à faixa etária de vocês, tá bom? Falamos muito aqui sobre filmes de matemática, lançamos desafios. Agora, qual é a pergunta? Será que dá para aprender língua portuguesa também assistindo filmes, né? Então, vamos ver aí a indicação que a gente tem para essa área de conhecimento, esse componente curricular, não é? E temos aí, olha só, a indicação de um filme nacional, muito conhecido, já passou em TV aberta, sucesso, não é? Que é o Alto da Compadecida, que é uma produção do ano de 2000, né? Então, ó, se a gente for parar para pensar, já tem um tempinho, mas é um filme muito conhecido nacionalmente, não é? E aí, vamos ver um pouquinho sobre a história do filme O Alto da Compadecida. O filme, olha só, mostra as aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobreviver. Eles são bem trambiqueiros, né? Muito engraçados os dois. Eles estão sempre enganando o povo de um pequeno vilarejo no sertão da Paraíba, inclusive o temido cangaceiro Severino de Aracaju, que os persegue pela região. Somente a aparição de Nossa Senhora poderá salvar essa dupla, ou seja, eles aprontam tanto, não é? Que somente a aparição de Nossa Senhora pode salvar essa dupla. É um filme bem engraçado, não é? Quem já assistiu aí pode comentar um pouco e trata também, não é? Dessa questão de um filme indicado para a língua portuguesa, mas a gente tem também todo esse cenário, todo esse enredo da vida nordestina tratada de uma maneira engraçada, né? Com uma pegada um pouco cômica, mas que traz ali por trás toda a história, né? Dessa região do nosso país. Não sei como foi, só sei que foi assim, ficou bastante famosa, não é? E fica aí o recado para vocês pesquisarem mais em relação ao estilo do filme, que mescla essa coisa ali, né? Do profano, de divindades, da realidade e mescla bastante isso com um enredo mais engraçado, mais cômico em relação a essa temática, a história toda do filme, tá bom? Então, para quem ainda não assistiu, fica o convite aí para conhecer e assistir o Alto da Compadecida, que é uma produção nacional de Ariano Sua, baseado no livro de Ariano Sua Suna, que é uma grande personalidade do Brasil em relação a essa temática também. E a gente continua falando sobre filmes que estão voltados aí para a área de linguagens, para você aprender um pouquinho sobre língua portuguesa, entre outros componentes curriculares. E vamos para a nossa indicação, olha só, Caramuru, a invenção do Brasil, não é? E fala um pouco da história do jovem Diogo, que é deportado para o Brasil, mas a sua caravela, olha só, naufraga. Por milagre, ele é salvo e em terras brasileiras, olha só, ele passa a ser chamado de Caramuru e vive um harmônico triângulo amoroso com duas filhas do cacique, a Moema e a Paraguaçu, não é? Então, mais uma produção nacional, é um filme de 2001, fica aí, anotem, né? Para vocês poderem assistir aí depois. A gente tem também uma outra indicação, olha só, Rei Artu, a Lenda da Espada, né? Baseada em clássicos aí da literatura e tudo mais. E nesse caso aí, é uma produção um pouquinho mais recente, de 2017. E fala, olha só, sobre um jovem que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, Enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo, não é? Então, trata aí toda a história dessa lendária espada, não é? Que é Excalibur. Esse filme do Rei Artu, né? Ele tem várias produções. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que existem diversos outros filmes, também voltados aí com a história do Rei Artu e a sua famosa espada Excalibur, tá bom? Então, você fique aí à vontade para escolher outros filmes também que tenham relação com essa história, tá bom? E a gente tem também, olha só, outra indicação de filme, Os Escritores da Liberdade, que já é uma produção de 2007, tá bom? E olha só, a história trata de uma jovem idealista professora que chega a uma escola de um bairro pobre. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender e há entre eles uma constante tensão racial. Então, prestem bastante atenção em relação a todo o contexto do filme. Assim, a professora aposta em métodos diferentes de ensino, não é? Então, percebam aí nessa história que a professora, ela se vira nos 30, vamos assim dizer, não é? E a gente tem também, não é? Muitos professores que a gente sabe que no dia a dia, não é? Fazem muito pelos nossos alunos, com métodos muito criativos, que também podem até se identificar com contextos, né? Onde as escolas estão inseridas, que são bastante diferentes, diversificadas. E a gente, enquanto professor, tenta se moldar para atender o nosso público, não é? E não é diferente. No filme aí, a gente tem também a presença dessa professora com seus métodos não muito tradicionais, mas que com o passar do tempo ela vai conquistando os seus alunos, sim, tá bom? E a gente tem, olha só, recadinho do professor. Agora nós vamos ver o recado do professor André, professor de língua inglesa. Vamos ver qual é o filme que ele está indicando para a gente? Olá, eu sou o professor André Machado de Souza. Eu sou formado em letras de língua inglesa pela UFAM, certificado pelo IBEU, e pela University of Oregon, Estados Unidos. Eu sou professor da Escola Estadual Tiradentes e da Escola Municipal Vicente de Paula. Eu estou aqui para indicar um filme para vocês. É o filme Isotopia, pode ser trabalhado no sexto ou no sétimo ano. No filme Isotopia, você pode aprender o vocabulário de animais, você pode aprender o vocabulário de meio de transporte, clothes, roupas, pode-se trabalhar adjectives, adjetivos, o verbo can, e can't, para falar as habilidades dos personagens. Neste filme também você pode trabalhar o famoso verbo to be. Esse filme trata de questões anti-bullying e também que nós temos que ter sonho na nossa vida. Não importa a origem que você tem, não importa de onde você veio, importa onde você vai chegar na vida. E é esse, a grande mensagem desse filme, e o projeto Aula em Casa, ajuda você a realizar isso nesses tempos difíceis. Desejo para vocês a Nice Movie, um ótimo filme, ok? Obrigado, valeu! Obrigada a você, professor André, por contribuir aí com esse momento. Viram a dica dele, não é? Um filme Isotopia, entra na lista para vocês e é sempre bom sonhar, não é? Como ele mesmo deixou aí no recadinho. Mas uma dica que é legal quando a gente está assistindo um filme estrangeiro, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas tentem se habituar a assistir os filmes legendados, né? Ou seja, com o áudio original da sua produção, que às vezes é em língua espanhola, em inglês, a maioria deles, e a legenda que fica passando embaixo para a gente assistir. Eu, particularmente, no início tinha bastante resistência e gostava de assistir filme dublado. Mas aí depois eu comecei a assistir filmes legendados e hoje eu já acho estranho, porque quando a gente tem a dublagem, né? Ou uma outra voz, né? Claro que é muito mais confortável para a gente assistir um filme no nosso idioma. Mas se você quiser aprender, não é? Tentar ali extrair um pouco como se faz a pronúncia correta das palavras, enriquecer o seu vocabulário com palavras estrangeiras, não é? E ali o seu idioma praticar. É bastante interessante você assistir filmes legendados. Porque você consegue ouvir, além do áudio original, a voz original ali daquele ator, capturar, não é? Como ele fala, as pronúncias e tudo mais. E ali ainda fazer a tradução. E tem gente até, não é? Que depois ali, pessoas que já até falam um pouco um determinado idioma, idioma até preferem tanto ouvir quanto ter ali a legenda, não é? Também em inglês ou espanhol. E isso ajuda, não é? Tanto a gente a compreender, enriquecer muito mais o nosso vocabulário, não é? Então, eu, professora Sabrina, né? Gosto de assistir filmes legendados. E eu recomendo que vocês também façam isso para a gente poder ter ali, não é? Um apuramento, pelo menos na escuta, não é? Na compreensão de um outro idioma. Que eu acho que ajuda bastante, não é? E a gente sai um pouquinho ali da nossa zona de conforto, não é? Claro que cada um fica à vontade para escolher a maneira de assistir os filmes, como achar mais confortável. Mas a dica é essa, filmes legendados. E olha só, botando aí na tela, a indicação do professor André, que é Zootopia, um filme de 2016. É uma animação, não é? Com diversos personagens aí, não é? Animados, animais que estão animados. Tem todo um enredo. É uma história bem legal. Então, anotem. Zootopia. É um filme de 2016. Está aí a capa do filme para vocês visualizarem. E aí, no caso, a classificação indicativa é livre. Então, a gente pode assistir com nossas crianças, jovens, adultos. Todos convidados aí a assistir. E a enriquecer também o vocabulário de língua inglesa. Mas não para por aqui. A gente tem mais indicações de filmes. E eu não podia deixar de falar da língua espanhola, não é? Porque a gente tem também escolas que têm ali, não é? O componente de língua estrangeira, como sendo de língua inglesa. E alguns também têm de língua espanhola, não é? Então, trago para vocês aí o recado da nossa querida professora Ianara. Prestem bem atenção. Olá, chicos e chicas. Como estão? Eu sou a maestra Ianara Camusse, de língua espanhola. Estarei aqui falando com vocês um pouquinho sobre algumas películas, alguns seriados que podem ajudá-los a aprender um pouco o espanhol. A primeira indicação que eu deixo para vocês é de uma película, ou seja, um filme chamado Diário de uma Potocicleta, que conta a história de dois amigos que vão viajar pelos países da América do Sul. O interessante para nós estudantes de língua espanhola nesse filme é que vocês vão conseguir perceber as diversas variantes da língua espanhola presente na América do Sul. A segunda indicação de filme, que chama ele Secreto dos Sussurros, é um filme tão bem argentino, onde vocês vão perceber a variante argentina, que tem uma história muito interessante, é vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro do ano de 2010. Quando a gente traz essas indicações para as séries, eu vou dividir com vocês em básico e intermediário. A nível básico, eu indico uma série chamada Las Chicas del Claro, no Netflix vocês encontram como as telefonistas. É uma série madrilênia, então a gente vai sair um pouco das variantes da América do Sul e vamos entrar nas variantes europeias. Então, um espanhol europeu. Tem toda uma contextualização nesse filme e nessa série, e é muito interessante. A segunda indicação é essa daqui. A nível intermediário, aquele dia do momento, La Caça de Papel. É uma série. Por que ela já é um pouco mais de nível intermediário? Porque a trama é mais complexa, os diálogos já são mais rápidos, então requer um pouco mais de atenção. Mas todas essas você coloca o áudio em espanhol, legenda em espanhol, e vocês conseguem acompanhar perfeitamente. Então, alunos do ensino médio, aí, se preparando para o vestibular. Podem assistir, atenção, escutem, internalizem as informações, façam assimilações e bom estudo para vocês. Até luego! Muito bem! Obrigada, professora Yanara, por contribuir, trazendo aí filmes e séries. E tem uma coisa que é interessante na fala da professora Yanara, é que quando a gente está assistindo um filme que, por exemplo, tem espanhol, lá de um determinado país, uma produção de lá, por exemplo, da Espanha, com o espanhol que é produzido num filme lá na Argentina, a gente vai ver que tem realmente diferenças, nuances diferentes, em relação ao sotaque, algumas palavras. E a gente tem também diferenças no inglês. Se você pegar um filme de Hollywood, por exemplo, um inglês lá dos Estados Unidos, e comparar com um filme que foi produzido por atores britânicos, com a interpretação desses atores britânicos, você vai ver que a pronúncia das palavras é diferente. Então, por isso é importante a gente assistir os filmes legendados, para a gente ouvir o áudio original, e a gente conseguir fazer essa diferença. E realmente a gente consegue ver bastante, ouvir e ver, sentir, na verdade, todas essas reações, quando a gente tem, quando a gente presta atenção em relação a essas diferenças nas pronúncias das palavras, no vocabulário, e isso enriquece muito mais. E às vezes a gente está ouvindo ali, só o áudio, e depois a gente vai prestar atenção e ver o filme, a gente já até consegue identificar, ah, não, isso aí já é um inglês britânico, já fala diferente, né? E diferente do inglês norte-americano, por exemplo, e o mesmo acontece com o espanhol. Eu, por exemplo, já assisti algumas das indicações que a professoria Nara fez, não é? E As Telefonistas é uma série que eu acompanho, não é? Realmente, quando eu comecei a ouvir lá, e assisti a série em espanhol, eu fiquei, o quê? Isso é mesmo espanhol? Mas espanhol não é parecido com português? Eu não estou entendendo nada para você ver, não é? Como é diferente, como a gente se habitua tanto a assistir produções em língua inglesa, que quando eu fui assistir uma em língua espanhola, eu achei muito diferente, né? Para mim, no momento, né? Como espectadora aqui, professora Sabrina, nossa, elas falam muito rápido, não dá para entender nada, eu pensei que fosse parecido com português, que ia dar para a gente compreender, e na verdade a gente percebe que é bem diferente, né? A mesma coisa assistindo La Casa de Papel, quando a gente vê lá a pronúncia espanhola, a gente fica lá na língua espanhola, a gente fica, nossa, o quanto eu ainda preciso aprender na língua estrangeira, no caso aí o espanhol, e também na língua inglesa. Então, fica a dica aí para vocês assistirem esses filmes, no modo legendado, tá bom? E só anotem aí a indicação da professoria Nara, Diários de Motocicleta, cartela na tela para a gente acompanhar, não é? Que é um filme de 2004, tá bom? Com direção de Walter Salles, e não esqueçam, além das séries que ela citou, não é? De verificar também a classificação indicativa dos filmes. E quando a gente fala de filme, a gente tem sempre ali uma citação, um recadinho, uma frase, uma cena que vai se tornando um clássico, né? E um filme que teve bastante destaque de bilheteria, de premiações e tudo mais, foi o Coringa, não é? O filme do Coringa no qual rendeu o Oscar de melhor ator, a Joaquim Fênix, que interpretou aí o personagem principal. E a gente traz esse post, não é? Esse meme para vocês aí, que trata um pouco do como a gente tem que ter, não é? Empatia em relação ao próximo, né? Ter aí a sensibilidade, que eu vou ler para vocês. Todo mundo que você conhece, está lutando uma batalha na qual você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre, tá bom, gente? Então, esse é o recado. Seja gentil sempre, a gente nunca sabe o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, que às vezes parece ser bobo para a gente, mas para o outro tem um impacto muito grande, não é? Então, todo mundo que você conhece, está lutando uma batalha na qual você não sabe nada a respeito. Seja sempre, olha só, gentil com o próximo. É uma frase que ficou muito conhecida, citada aí no filme, quem já teve a oportunidade de assistir, não é? sabe do drama, da dificuldade que o personagem passa, dos seus desafios, da maneira como ele enfrenta, da construção de todo o personagem, não é? Mas o recadinho é válido para todos, tá bom? E antes da gente falar, dar continuidade um pouquinho às nossas aulas, a gente tem alguns recadinhos de professores da área de ciências humanas. Lembra que a gente tratou na aula passada? Que eu quero resgatar agora para vocês, não é? Para a gente poder ter ainda mais indicações de filmes, não é? A gente teve recadinhos da professora Gide, a gente teve também outros recadinhos aí que a gente tem que passar para vocês, porque eles produziram com tanto carinho que eu vou pedir para a nossa diretora colocar aí, não é? Esses vídeos para a gente poder... Não é o site agora, não, diretora. Vamos para os vídeos. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Então, a gente tem alguns vídeos ainda dos professores que a gente ainda não teve tempo de passar, que no caso é do professor... Da professora Gide, do professor Rodrigo. Eles estão lá na área de ciências humanas, diretora, isso mesmo, né? E aí anotem o recadinho deles também. Vamos dar uma olhada? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou professora Gide e ministra de disciplina de geografia. E eu estou aqui hoje para passar algumas dicas de filmes que vocês podem assistir para trabalhar com os assuntos que a gente discorre aí no decorrer da disciplina, tá? Então, eu elenquei aqui o dia depois de amanhã, a era do gelo, né? São assuntos para a gente trabalhar aí, questões sobre mudanças atmosféricas, assuntos muito importantes, inclusive no sexto ano, né? Andando nas nuvens. Andando nas nuvens é um filme muito bonito, tá? Um filme aí brasileiro que retrata muito bem a questão da regionalização, mas basicamente ele é a região do Nordeste. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, entender mais, se aprofundar, né? É um filme aí muito bom para quem quer realmente entender um pouco mais do Nordeste brasileiro, né? Cidade dos Homens, Cidade de Deus, né? Assuntos importantes sobre urbanização, né? Urbanização, processo de favelização, retrata muito bem essa questão social aí do nosso país, tá? Tempos modernos, tempos modernos, né? O filme de Charlie Chaplin, acho que todo mundo já, pelo menos a maioria já ouviu falar, é um filme muito importante aí para quem quer conhecer um pouco do processo de digitalização, como ocorreu, como funcionava o trabalho, né? Então, essas são as minhas sugestões aí de organização de que vocês podem trabalhar na disciplina de geografia, né? Nesse momento que vocês estão em casa, acho que seria importante aí ver um pouquinho de um filme, relacionar com a disciplina, verificar o que você achou interessante, tá bom? Obrigada! Muito obrigada, professora! Gente, olha só, diversas indicações, inclusive chamando ali a atenção para alguns pontos relacionados ao conteúdo, tá bom? E ainda na área de ciências humanas, né? A gente não esgotou o recadinho dos nossos professores que foram muito solícitos, né? A gente lançou, ah, professores, estamos precisando que vocês gravem um vídeo com indicação de filmes e tudo mais. Eles se mostraram bastante prestativos, estão com saudade de vocês, eu aposto. Então, vamos lá agora ver o recadinho da professora Franci. Vamos prestar atenção. Olá, eu sou Francinete Bruce, professora de filosofia do Colégio Amazonense do Pedro II. Trago para vocês a reflexão filosófica sobre um filme Como Eu Era Antes de Você. Os dois principais personagens, que são a Lou Clark, feita pela atriz Emília Clark, ela é cuidadora, ela se forma cuidadora no filme do Will Traynor. O Will, ele é uma personagem em que ele sofre um grave acidente, em que ele fica tetraplégico. E a questão filosófica que o filme nos traz é a seguinte, ele decide pela eutanásia, ainda que ele tenha recursos para se tratar, ele decide pela eutanásia. E a questão da eutanásia, ela é um tema polêmico. Por quê? O que é a eutanásia? É a morte voluntária feita por doentes com doenças incuráveis e que sentem dores intoleráveis. E a eutanásia, no mundo, é autorizada em poucos países. Então, a questão filosófica tratada é a questão da ética. E a ética é um ramo da filosofia muito importante de estudo, porque a ética fala sobre as questões de condutas e comportamentos dos seres humanos individualmente e coletivamente. E, nesse caso, o filme traz essa escolha do personagem em relação à eutanásia. Então, é uma reflexão importante sobre a escolha que um indivíduo faz, o impacto que essa escolha reflete. Traz uma reflexão por que poucos países optam pela autorização da eutanásia. E, também, no fim do filme, traz uma reflexão não só sobre a morte, mas também sobre a vida. O Will deixa uma carta para a Lu em que ele instiga ela a viver plenamente a vida, que ela não tenha uma vida medíocre, que ela busque os sonhos dela. Então, é uma reflexão filosófica, ética, como o tema eutanásia, mas também é uma reflexão sobre morte e vida e como viver plenamente a vida. Olha só que legal, recado da professora Franci. Muito obrigada. Muitas participações aqui eu estou acompanhando no YouTube, gente dizendo que é triste o final e tudo mais. Eu já assisti esse filme. É realmente um filme muito lindo, traz bastante essas discussões em relação a viver com qualidade, a questão da eutanásia, da ética, das vontades pessoais de quem está passando por aquele momento e de como ele interpreta isso para a sua vida. E é bastante reflexivo. No final, assistam, não vou contar, o personagem toma uma decisão que é para alguns surpreendentes, para outros bastante entendível. Então, a gente fica realmente nesse dilema em relação ao drama no qual o personagem vive. Então, fica aí a indicação da professora Franci. E eu quero que vocês vão anotando aí no chat qual desses filmes que a gente indicou para vocês que com certeza entraram aí na lista de vocês, tá bom? Então, participe. Você que está aí no caderno, revisa aí suas anotações, porque a gente ainda tem um recado, agora um recado todo especial, do professor Rodrigo, de filosofia. Olha bem. Olá, eu sou o professor Rodrigo Salles, da disciplina de filosofia da Escola Estadual de Tempo Integral Bilingue, professora Jacimar da Silva Gama. E durante essa quarentena, eu gostaria de deixar três opções para vocês assistirem. Dois filmes e uma série. O primeiro filme é chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Se passa no contexto de uma escola norte-americana, tradicional, em que o modelo educacional deve ser seguido, sem que ele seja questionado. Dentro dessa dinâmica, é introduzido um novo professor e ele faz com que os alunos comecem a pensar criticamente, comecem a se questionar acerca do seu futuro, acerca das profissões que eles gostariam de seguir. Ou seja, faz com que os alunos comecem a pensar de forma autônoma. e isso vai gerar uma série de conflitos que vão se desenrolar ao longo do filme. O segundo filme se chama A Origem, em que um ladrão tem a habilidade de invadir sonhos e ele recebe uma nova missão. A missão de implantar um sonho novo na cabeça de seu alvo. E aí nós vamos fazer uma relação com o mundo das ideias de Platão. O mundo inteligível, o mundo real. E aí nós vamos chegar a algumas conclusões a partir desta ideia em que o mundo em que nós vivemos é apenas uma cópia do mundo ideal, do mundo das ideias, de acordo com o pensamento de Platão. E a terceira opção é uma série, uma série bem conhecida, a série Lost. Vai fazer com que nós possamos nos questionar como um modelo moral e ético pode ser construído em uma sociedade em que o Estado não existe. É uma sociedade em que o único objetivo é apenas a sobrevivência. E aí nos leva ao questionamento. Nós só agimos moralmente e eticamente porque existe um Estado, porque existem leis que podem nos punir se nós não agirmos com moral e ética. E aí nós vamos fazer esses questionamentos filosóficos a partir da série Lost. Então, ficam as três opções nesta quarentena para vocês assistirem. o primeiro filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, o segundo filme, A Origem e a série Lost. Meus queridos alunos, um grande abraço e lembrando, fiquem em casa. Muito bem, viram aí o recado do professor Rodrigo, né? Fiquem em casa. Em relação aos filmes, A Sociedade dos Poetas Mortos, eu preciso assistir. A Origem, eu preciso assistir de novo, porque eu achei um filme muito complexo. e agora, depois das dicas do professor, eu vou começar a analisar e assistir, né? Pensando exatamente nos pontos que ele citou. E Lost, realmente, eu já assisti a série, mas eu nunca parei para pensar nessa organização social sem o Estado. Nós temos ali um conjunto de pessoas convivendo numa ilha, não é? E aí a gente tem diversos conflitos, diversas histórias, mas nunca tinha parado para pensar enquanto organização social, não é? Então, muito bem pensado, e gostei bastante das dicas do professor Rodrigo, tá bom? E vocês, contem para mim aí, anotem aí no chat quais desses filmes que a gente indicou tanto na aula anterior quanto nessa aula que entrou aí na sua lista, né? Para vocês assistirem nessa quarentena. E lembrando que existe, né? Toda uma explicação pela qual nós precisamos ficar em casa, né? Pelo menos até o momento a recomendação é essa, não é? Esse isolamento social, gente, tem por finalidade a gente reduzir a quantidade de pessoas contaminadas com o COVID-19, com o vírus, e dificultar um pouco mais essa disseminação, mas também para que a gente não tenha uma quantidade de pessoas doentes muito grande, né? Em relação a um pequeno intervalo de tempo. Então, é importante a gente ficar em casa, diminuir o contato com outras pessoas, manter aí as questões, né? Preventivas de lavar as mãos, de higienizar a casa, usar máscara quando precisar sair de casa, evitar contato direto com os doentes, né? Aqueles que estão em casos mais leves, mas que estão em tratamento em casa, né? Tomando todas as medidas de segurança. E tem um filme, olha só, que eu pedi para a gente resgatar novamente hoje. Ele foi exibido o seu trailer na aula passada, mas quem perdeu, a gente vai reprisar agora, que é o filme Contágio. E esse filme, gente, ele retrata muito o que a gente está vivendo na atualidade, nesse momento de isolamento, de pandemia, onde um vírus consegue se alastrar muito facilmente e contaminar diversas pessoas. Na história do filme Contágio, acontece uma situação semelhante, e aposto que vocês, quando estiverem assistindo, vão encontrar pontos, claro, muito semelhantes com o que a gente está vivenciando hoje, tá bom? Ele foi indicado para a área de ciências da natureza, do componente de biologia, através do nosso professor Alisson, mas a gente resgata para vocês esse trailer para vocês ficarem com gostinho de Quero Mais e eu quero saber também no chat, comentem aí qual desses filmes vai entrar para a lista de vocês e se vocês já assistiram algum deles, inclusive esse que a gente indicou na semana passada. E lembrando o quê? Quem está acessando agora a nossa aula, essa temática de filmes e séries foi escolhida por você, não é? Então, quem assistiu nossas primeiras orientações escolheu a temática dessa aula, tá bom? e aí no finalzinho dessa aula a gente vai deixar também um outro questionário para você indicar para a gente qual é a temática dos nossos próximos encontros, tá bom? Então, prestem bem atenção, fica sempre o recadinho para vocês analisarem a classificação indicativa dos filmes e das séries, tá bom? familiares, acompanhem aí os nossos alunos sempre que possível. Claro que no cinema, numa produção de vídeo a gente tem alguns cenários, alguns pontos, algumas ações muito mais elevadas, assim como eu posso falar, com um drama um pouco maior, claro que o contágio, a doença que acontece no filme, ela tem sintomas diferentes e é muito mais grave, quando o paciente está ali manifestando os sintomas, mas alguns pontos a gente pode, claro, lógico, trazer para a nossa realidade e ajuda aí a nos contextualizar, tá bom? Lembro também que assim que a gente finalizar aqui esse nosso momento, vocês vão continuar com a programação das videoaulas, dos outros componentes curriculares, então, se acalmem aí que a aula ainda continua, tá bom? A gente só fez uma inversão de horário, normalmente a gente transmite esse momento às quartas-feiras, mas essa semana a gente teve o feriado, o ponto facultativo e atrasou um pouquinho, a gente teve que remodelar um pouco a questão dessa grade de transmissão e a gente ficou para hoje pela manhã, mas daqui a pouquinho a gente tem a aula normalmente, como vocês estão habituados a ter nas sextas-feiras, tá bom? E eu tenho, olha só, antes de encerrar esse momento, que já está chegando no finalzinho, trazer para vocês aí a indicação do site do professor José Miranda, esse site, gente, é voltado para a disciplina de sociologia, o componente curricular de sociologia, e aí fica uma dica, a gente vai deixar disponível para vocês o link dessa página, nas nossas redes sociais, para você que gosta dessa área, tem dificuldade, quer aprender um pouco mais, tem várias sugestões aqui de filmes, aqui ele fez, gente, um site, ele é o professor do colégio militar, mas o site é aberto e todos os nossos alunos podem assistir, não é? Então, nós temos aí um site para a primeira série do ensino médio, a gente tem o site, olha só, da segunda série do ensino médio, onde ele traz também algumas das aulas que a gente está transmitindo aqui no projeto Aula em Casa, tá bom? Além de outras atividades e conteúdos complementares que vocês também podem estar utilizando, inclusive aí os alunos do colégio militar, não é? Sintam-se aí agraciados por essa iniciativa do professor e se você, professor, que estiver assistindo aqui a nossa transmissão, tiver também alguma outra prática que você queira divulgar, não é? Para os nossos alunos para complementar, enriquecer ainda mais esse momento de aprendizado em casa, não é? Entre em contato conosco, nos mostre aí, não é? Que a gente pode estar contribuindo com você nesse momento para que a gente tenha mais sucesso ainda, não é? Nesse momento de estudos em casa, tá bom? Eu me despeço de vocês aqui, não é? Infelizmente, nosso tempo acabou, foi curtinho, passou rápido, fizemos séries de indicação de filmes e séries e tudo mais, tivemos a participação dos nossos professores, não é? que eu agradeço muito de coração por terem participado desse momento, contribuído aí com a indicação desses filmes e séries e olha só, a gente vai deixar esses últimos minutinhos de aula, né? Para você escolher a temática do nosso próximo encontro. Infelizmente, a professora Kaelen, que sempre está aqui comigo dividindo esse momento de apresentação com vocês, não pôde estar aqui comigo hoje, né? Mas a gente conta aí com a presença dela e também provavelmente de outros professores para enriquecer ainda mais e a gente poder, nesse momento, diversificar um pouquinho mais as nossas transmissões, não é? Com conteúdos que sejam escolhidos por vocês. Então, a gente vai deixar aí para vocês escolherem, não é? A temática do nosso próximo encontro e a gente tem aí algumas sugestões. Observa aí na nossa cartela. O que você quer conversar conosco nos próximos momentos? É sobre saúde emocional, música e dança, profissões do futuro, esportes, etiqueta na internet. Então, escolhe aí. Além desses temas que a gente está citando, vocês podem também sugerir outros, né? Então, fiquem à vontade. Eu vou me despedindo aqui com vocês, vou pedir para a diretora deixar mais um minutinho essa tela para vocês usarem aí o celular de vocês, quem puder fazer e escolher, tá bom? E eu me despeço aqui, um forte abraço para todos vocês e a gente se encontra aí num outro momento. Fiquem em casa, estudem, utilizem com responsabilidade os nossos ambientes virtuais. Eu sei que é uma maneira diferente de estudar, vocês não estavam habituados, mas se esforcem, dêem aí o seu melhor para que no retorno às aulas, porque, gente, isso vai passar. A gente vai voltar à nossa rotina normal e para que isso aconteça o mais rápido possível, a gente precisa manter aquelas indicações de prevenção e segurança nesse momento, tá bom? Então, escolham a nossa temática, um forte abraço e até a próxima. one.